Vou te ensinar a fazer a epilação facial egípcia, aquela com linha, sabe? Como que eu faço em mim mesma pra tirar os begode? Aqui ó, porque tá feio o negócio, deixei crescer bem pra poder fazer pra mostrar pra vocês. Primeira coisa importante, tu vai pegar um algodão e tu vai... Se tu tá com maquiagem, tu vai usar o demaquilante e depois tu vai usar um tônico, tá? Eu já... Eu não tô maquiada, então eu vou usar direto um tônico. Eu uso esse da Clinique, que é muito bom. E eu passo aqui no begode. Tô com bastante cabelinho, gente. Nossa, bastante. Eu tenho bastante cabelo. É só Jesus na causa. Não dá pra ver direito porque eu uso base e eu disfarço e... Mas, eu tenho bastante cabelinho. Depois, tu vai pegar aí... Ah, qual que é o fio? É um fio importado? Não é. É aquele fio que tu prega os botões aí. Ah, se tu não prega, é aquele fio que a tua avó usa pra pregar os botões, então. Ou a tua mãe. É esse mesmo, tá? Tu vai fazer um nó na ponta aí. Aqui. Um detalhe importante. Muito importante. Eu uso luva. Por quê? Porque corta os meus dedos. Dói. Eu gosto de usar uma luvinha, tá? É... Vou pegar ali. Já volto. Eu uso essa luva aqui, ó. Luva de vinil, que chama. Ela é boa. Eu gosto. Não fica... É fácil de colocar. Eu... Ah, eu gosto dessa aqui. Tem gente que usa outra. Eu prefiro essa. Eu gosto de usar a luva porque ela não dói os meus dedos. Quando eu não uso luva, me corta os dedos. Então, boto a luva. Detalhe. Tu vai aprender hoje? Não. Não vai. Tu vai ter que treinar. Mas, vou te ensinar, mostrar que é possível. Pega um código que eu vou te dizer. Tudo o que você vê alguém fazendo, você pode fazer. Pegou? Ó. Pegou isso aqui. Eu dou sete e volto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fechou? Qual que é o esquema? Um dedo firma e o outro leva. Firmou, leva. Firmou, leva. Para, mulher, que eu vou tirar a tua sobrancelha. Ó. Como que tu vai treinar? Tu tem uma perna aí que Deus te deu cheia de cabelo? Treina nela. Tipo assim, ó. Na coxa mesmo. Tu vai pegar a tua coxa. Ai. Aqui, ó. Tu vai ficar aqui, ó. Pra lá e pra cá. 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 Pegou a técnica? Tu vai entender. Olha que os teus pés vão começar a arrancar. Dói, gente. Ui. Fechou? Fechou. Ficou a dica aí, né? Treina na perninha. Ninguém ensina isso. Ninguém. Acredito. No curso que eu fiz, o professor não ensinou essas coisas de treinar na perna. Ensinou treinar na colega. Que daí lá tinha umas meninas que... Zup! Tirou uma sobrancelha me torta lá. Eu ensino na perna, né? Na perna não tem problema. E no bigode, se tu for treinar, além de tu não pegar o jeito no teu, né? No teu buço. Tu não vai conseguir tirar. Ó. Como que eu faço? Ai, dói. Dói demais. E eu tô bem cabeluda, ó. Dá uma mirada aqui, ó. Mirou aqui nos cabelos, ó. Tá cheio. Parado com a sensação de ficar. Ó. Pegou aqui de novo. Ô, Sarna, vou arrancar teu rabo. Ó. Ai. Vai, vai. Vai assim arrebentar. Vai, vai arrebentar. Primeiro, até você pegar o jeito. Ah, principalmente se tu pegar um... Uma... Uma dessas daqui, ó. Que tem um percentual de algodão bom. Que ela é mais macia, agride menos a pele. Então... É... Ela vai arrebentar mesmo. É normal. Eu arrebento umas três aí. Ó. Fiz um pouquinho mais curto, tá? Muito comprido. Qual que é o tamanho? Tamanho que tu se adequar. Testa todos. Testa maior, testa menor, testa mais ou menos. Que der certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas tu é Sarna, né? Tu é Sarna. Fica no chão, não fica. Daí quer vir aqui, não fica. Vai ali. Só não come meus cremes. Ó. Ai, tu pegou o jeito. Tu segura na mão de Deus. E vai. Ai, caralho. Gente, eu tenho uns clientes que eu tiro do nariz aqui, ó. Eu miro aqui, ó. Uh. Geralmente são homens, né? Eles são fortes. Eles ficam assim, ó. Uh. Escorro uma lágrima aí. Tudo bem aí, ele. Tudo. Mas tá assim, ó. Clamando o sangue de Jesus na minha frente. Qual que é a diferença de você fazer com fio e com cera? Com cera, com o tempo, aqui, ó. Vai caindo. Vai ficando flácido, entendeu? Imagina a tua pele. É um elástico. Tu vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Uma hora o elástico cansa. Tem lógica, né? Com isso aqui, não, cara. Além de tu sofrer mais um pouquinho. Ó. Olha a diferença. Tu consegue ver? Deixa eu te mostrar. Ó. Feio, né? E com a cera, toda a agressão que tu faz na cera que tu puxa, vai agredindo a tua pele com a cera. Com o tempo vai escurecendo. Ah, mas a fria não escurece. Escurece. Escurece porque a tua pele tenta fazer uma defesa. É igual quando tu se bronzeia. Por que que tu bronzeia? Porque é uma defesa da pele contra o sol. É a mesma coisa com a cera. Esse daqui, o máximo que vai acontecer é ficar vermelhinho. Depois tu vai passar um gelo. Ai. Ai. Vai passar um gelinho ali. Ai, Jesus. Agora desse lado aqui é o pior. Esse lado é o lado masculino do corpo, tá? Lado feminino, direito. Masculino. Masculino dói mais. Dói mais. Tipo assim. Por quê? De onde que eu sei? Eu li, né? Sobre isso. Inclusive, é o lado que o masculino que tu tem maior. Mão maior. Pé maior. Seio maior, né? É o lado masculino. É o lado que dói mais. Tanto na depilação. Experimenta. A tua perna esquerda, ela tem mais pelo que a perna direita. E quando tu vai depilar, né? Com cera, as pernas. Ou eu vejo meus clientes também quando eu vou fazer depilação no rosto. Esse lado aqui, ó. Elas assim, ó. Elas querem me matar. Mirou. Mirou. Mas daí tu pensa assim, ó. Tinha uma depiladora. Uns 10 anos atrás. Eu gritava na sala dela, dizia assim. Calma, menina. Pensa que tu vai ficar gostosa. Da onde eu queria matar ela. Dói. 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 Mas vale a pena. Tira os bigodos. Se tu tem o cabelinho loirinho, fininho. Não faz isso. Deixa ele aí. Não mexe com eles. Ai. Quando eu tirar, vai voltar pretinho. Volta. Tem gente que diz que... Não, não volta. Volta. Volta mais. É igual o cabelo da sobrancelha. Quanto mais tu corta, mais ele cresce mais grosso. Às vezes a tua sobrancelha, ela tinha o cabelinho fininho. Tu foi cortando, o cabelo começou a crescer mais grosso, entendeu? Porque o cabelo, ele é assim, ó. Tu cortou aqui, ó. Tu cortou onde ele tinha o caulo um pouquinho mais grosso. E aqui, tu arranca, ele volta mais forte. Bem escurinho. Meu Deus, gente. Parece assim, ó. Um parto isso daqui. A técnica é essa, ó. Tu mira. E tu puxa. Mirou. Puxou. Mirou. Puxou. Deixa eu pegar mais um aí. O vídeo era pra ser mais curto. Mas o papo tá bom. Bela! O papo tá bom. E assim, né. Tô ensinando vocês, né. Ai, Jesus. Olha, gente. Vou ter que contar. Ser mulher é muito bom. É uma delícia. Tem uns bastidores aí que os homens não aguentam. Que as mulheres fazem. Não aguentam. Eu faço sobrancelha masculina. Eu faço também... Eu tiro o excesso com fio. Quatro, cinco, seis, sete. Eles morrem. Morrem. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Observe essa mão aqui, ó. Essa mão devolve. Ó. Devolveu. Segura. E essa corta. Essa aqui. Devolveu. Segura. Só corta. Devolveu. Segura. Só corta. Devolveu. Segura. Ó. Técnica é essa. Só vê os cabrinhos voando, assim, ó. Tô depilando aqui. Epilando aqui. Vou mostrar pra vocês a técnica, ó. Entendeu? Eu epilo o rosto todo. Tem cliente que faz no rosto inteiro. Mas aí eu faço uma higienização, né? Faço uns esquemas aí, uns negócios a mais. Uns plus, né? Porque a pele fica bem vermelha. Ó. Aqui nos cantinhos, ó. Gente, tem que treinar. Segura bem firme. Bem firme. Não, tu não vai conseguir fazer com a mão mole, assim, ó. Tipo, ó. Com a mão mole, assim, ó. Tu não vai conseguir, entendeu? Segura firme. Devolve. Puxa forte. Assim. Eu treino. Tá? Gente, é isso aí. Terminei o negócio. Eu vou passar de novo o tônico. O que eu gosto de passar, na verdade, depois que eu termino, é água. Gelada, de preferência. Mas eu tô com o tônico aqui. Vou passar. Pronto, ó. Limpa tudo. Ó. Eu te confesso, assim, bem aqui no secreto, né? Eu e tu, tu e eu, que eu não tirei tudo. Porque eu não aguento, tá? Eu tirei os mais pretinhos ali, que tem o cabelinho meio loiro e com a base esconde. Então, não tirei tudo. Mas tu aí que tem coragem, que tu é firme e forte, né? Tu é guerreira. Tu pode tirar tudo. Bem fácil. Gente, qualquer dúvida aí, pode mandar a pergunta que eu respondo, tá? Um beijo. Fica com Deus. E treina. Não desiste. Quer fazer? Treina bastante. Treina. Vê a técnica de novo. Segura firme. E treina, tá? O ideal é tu fazer, né? Todo dia. Que daí tu não vai errar. Treina na perna. Que tu tem aí uma perna grande, né? Pra você treinar, tem bastante cabelo. No rosto não vai dar. Vai chegar uma hora e vai acabar os cabelos. E tu não conseguiu pegar a técnica, né? Treina na perna do marido. Coitada. Treina que tu vai conseguir. Um beijo. Fica com Deus. Vou te...